Fala rapaziada, seja bem vindo a mais um videozinho no canal e hoje eu to no Maracanã pra Flamengo Palestino, cheguei bem cedo e hoje é diferente, eu to no setor visitante, quero ter essa experiência, já assisti aqui do setor visitante, onde é um jogo tranquilo, uma torcida relativamente pequena e não tem nenhuma rivalidade, eu falei cara, é uma oportunidade de eu ver o setor visitante, um jogo no Maracanã aqui no setor visitante, mas de qualquer maneira, eu to com a blusa deles aqui, vou botar daqui a pouco, estão dizendo que vai vir a torcida dos caras, eu não quero ter risco de apanhar aqui, né, então daqui a pouco vou botar a camisa, mas de qualquer maneira, deixa o like é muito importante, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Canal do Dança! Eu vou apresentar um canal do Chile, Passa Tiempo, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo bem? E eu? E você? Tudo bem ou não? Tudo bem, isso é português. Está esperançosa para o jogo de palestino? Sim, vamos a ganhar 2-0. Ontem você esteve aqui no Maracanã? Gostou do local, da torcida? O espanhol, por favor. O meu espanhol é meio ruim, moça. Espanhol? Sim. Enhorabuena por a actuación que has feito, has vuelto a todo o mundo loco e nos tens as redes revolucionadas. Vamos. Você veio ontem aqui no Fluminense Colo-Colo? Sim, vinimos ayer, sim. Também estivemos aqui no estadio. Estamos seguindo os equipos de Chile que estão aqui, são 4 que estão no Brasil. Colo-Colo, Palestino, Guachipati e Cogrestal. E você então, para que time? Para que equipo? Para todos. Para todos. Se dá aí, se dá aí. Se dá aí sabe. Fala um pouquinho do canal. Bueno, o canal estamos começando. É um canal dedicado, em este momento estamos com o futebol, mas vamos aí com todos os deportes. Para mostrar o deporte de uma forma entretenida. O lado B, contar anécdotas, levar ao hincha. Não me entendís nada. Enfim, vamos para o jogo que vai ser melhor. Eu estou com um parceiro meu, torcedor do equipe palestino. Sim, sim, eu sou o torcedor da LL, Fluminense, porra, aqui ó. Flusão, caralho, torcedor do tricolor. Cara, uma dúvida. Tem alguma relação do palestino com o Fluminense? Porque tem um amigo meu, que ele é tricolor e também se amarra no palestino. É isso, é tricolor, são as três cores. É por causa da cor, né? Claro. Apesar de que o deles é meio vermelho, mas está perto, né? Grianá é só Fluminense, né? Entendi. Grianá é o único. Torcida do palestino está chegando. Aos pouquinhos, ó. Palestino! Palestino! Torcida está chegando aqui. Aos pouquinhos. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, tudo bem. Já tinhas visitado a LL Brasil? Sim, pois, primeira vez. Primeira vez? Finalmente a ver a Palestina no Maracanã. Ah, você visitou Cristo Redentor hoje? Sim. Gostou? Muito lindo, tudo lindo. Você, os ninos, filhos, como é que é filho em espanhol? Filhos, é ninos. Ninhos? Ninhos, ninhos. Em Brasil, filhos. Filhos. Ah, os filhos estão felizes. Yeah, bom jogo. Muito gosto. Jogadores do palestino entrando em campo agora e a torcida está batendo palma. Está chegando a torcida, aos pouquinhos. Olha, olha. E aí. Aos pouquinhos. Agora chega no Flamengo. Aí a galera vai, olha. Chegou, hein? Vai começar o jogo aqui no Maracanã, hein? A galera está entrando. Já está torcendo no Flamengo aqui. Olha, o Setor Leste. E aqui é o Sul, né? Se não me engano. Olha o Lopes. E hoje eu não sei. A galera vai entrar aqui, os jogadores. Já, já. O time entrando agora nesse momento, rapaziada. Olha aí, ó. Eu sou. Vai nele e farei respirar. Vamos. Olha. Vai nele e para a chora. Vai nele e para a chora. Vai nele e para a chora. E aí. Vamos. Começou o jogo aqui no Maracanã, rapaziada. Flamengo e Palestino. Vamos ver o que vai dar. Então, falaram de organizar, barra, né, que são os palestinos a chegar, mas parece que a polícia vai afirmar, os caras vão conseguir chegar. Aí tem um clima de família aqui. Então é um barulho bem mais tranquilo, tá ligado? Mas vamos ver durante o jogo aí. Cantei pro Flamengo, rapaziada. Tem isso, cara. Já sentiu? Flamengo no ataque. Opa! Falta ali, ó. Caralho. Aí, então, o Lucas se estranhando ali, ó. Falta pro Flamengo, rapaziada. Vamos ver aí. Falta pro Flamengo, rapaziada. Vamos ver o que vai dar. Acho que o Arrasco vai jogar na área, hein. Nossa! Quase o que o Carolina deixou dele. Olha o Flamengo no ataque. Meu Deus! Que isso, cara? Que isso? Caralho! O Pedro perdeu. Não sei se o Pedro perdeu na cara. Caralho! Isso foi um milagre. Que loucura! Eita! Com esse goleiro, ele parecia também. Solta tudo, hein? Já fez o efeito. Leandro? Vamos! Vamos! 1x0 o Flamengo, rapaziada Eu já imaginava que em algum momento eles iam abrir o placar Porque estavam massacres Mas a gente não conseguia tocar Dar três toques na bola O Flamengo estava amassando E se continuar assim, Felipe Vai ser 4x5x0 Como eu já imaginava A verdade é essa Caralho, que pelada, mano Que isso Bota a bola no chão, porra É Esse lorinho parece ser o melhor do palestino É um artista Estréia do homem Caralho Que jogador de cebolota, mané Dela Cruz Pedro, Dela Cruz Vai lá mais Cruzou Dela Cruz, Paz e Acústica, Pulgar Pedro Virou Oh, pô Oh, pô Oh, pô Cortis Carolina Cortis virou o último homem mesmo Tá deixando os outros Tá deixando os outros O pulgar soltar a galera E tá aqui segurando Pedro Perdeu Chocou Agora A torcida É uma loucura Quase gol no Valechino Imagina se sai, hein Aí a Barra Brava ia ficar piroca Eita Uou Nossa Caralho, tira em cima da linha Que isso, gente Cebolinha Cebolinha Pedro Uou Será que o cara vai marcar a pela última? Calma Ai Que isso, cara O cara que de Alacrino joga muito Toda hora ele aparece Isso Seguiu A chance do Valechino Eu vou aguentar aqui A chance do Valechino Caralho 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 Aliás, esse goleiro No Valechino é pica, tá? Escantei pro Flamengo, rapaziada Finalzinho do jogo, hein Vamos ver o que eles vão aprontar Ih Tocou pra ir para o outro Passou Bom Caralho Caralho Só o Roma Mas goleirão é bom, tá? Cheguei a ser mais um Mas Acabou o primeiro tempo 1x0 Pelo menos aqui no Maracanã, rapaziada O goleiro indo reclamar Caralho Parece com o Hernani Que jogou no São Paulo, né? Esse goleiro de longe Amigo Pode falar um pouquinho Do primeiro tempo O que que O que você achou? É... Não sei português Não falo português Pode falar espanhol O público vai entender Parece um muito bom partido O Fluminense Se ha parado duro O Palestino O Palestino Ha buscado A chegada Esperamos que Este segundo tempo Se acerque um pouco mais Mas um partido Reñido Um gol de diferença Com o qual O Palestino Pode Empatar e remontar Neste segundo tempo Tinha que sair Um golzinho, né? Um golzinho, sim Ao menos um gol E ao menos Poder Se podem Empatar Ou melhor Ganar É isso aí Tamo junto Entendeu? Você entendeu, velho? Começou O segundo tempo Aqui no Maracanã Rapaziada Lá mesmo 1x0 No Palestino Vamos ver no que vai dar aí Deixa o likezinho Que é muito importante Dá like Essa era Dá like, por favor O que é muito importante? É isso aí? 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa Caralho Caralho Putz grilo Cebolinha De barroio nele Que isso? Acho que o Ayrton Lucas ia entrar com o mole e tudo É isso aí Lepo Lepo Ata Hehehehe Aua O torcinho vai estar fugindo o Bruno Henrique, hein? Batman vai bater a chicoteio agora Nossa senhora Meu Deus do céu, cara Acho que o Caio tá batendo de escanteio Ué É isso aí Será que funciona só eles aí, ó? É isso aí É isso aí É isso aí Ah 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 Demorou muito pra tocar fora, velho Aí, pô, ficou pra defesa Cara, mas é o maior tempo que eu vi eles com a bola É o primeiro jogo todo Caralho, mané, não para não Vai, vai, bola, cara Pô, a galera tá assistindo aqui Já tá de saco cheio, mané Toca pra um, toca pra outro É de lisinho de novo Olha lá Que isso? Já o La Cruz salgou, pegou aqui Chamaram o Bruno Henrique, hein Bruno Henrique vai entrar Cebolinha, cebolinha Passou Vai, tá dando no B.O. aqui Vem na cá, vem na cá Vem na cá, vem na cá Você tem que parar de arrumar a confusão aqui no Maracanãe Você quer libertadores, porra, Carolina? Vai bater Tirou Tirou Que isso, Raíton? O que é isso, cara? Pobreza de serão, velho Bruno Henrique vai entrar, hein? Falta o Flamengo Tá só amarelo O Henrique entrou Muitos aplausos, mano A galera gritando muito Tchau, tchau, tchau Quase que passa Contra a ataca do Flamengo Bruno Henrique Punga Pedro Gol Não valeu Caralho, maior bolaço do Pedro Parece que o Correio está vendo o VAR Ele pediu para esperar Parece que está ouvindo ali o VAR Talvez valha o de um gol Segue o jogo, não valeu o gol Caralho, Bruno Henrique desesperado Descantei para o Flamengo, rapaziada É o Ortiz Estreou aqui o gol já Caralho, Bruno Henrique desesperado Caralho, Bruno Henrique desesperado Caralho, Bruno Henrique desesperado Público presente 58.597 mil O que é isso, cara? 58 mil pessoas hoje no Maracanã Aí a torcida botando a luzinha Está de interno iluminado, olha O que é 184 minutos? 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 Música Música Forte Caralho, Gabriel Henrique desesperado Pra Susqueros Cãor, João Henrique desesperado Música Mas traição Isso é tudo aqui Acabou o jogo, acabou o jogo 2x0 o Flamengo no Palestino no Maracanã, hein? Então é isso rapaziada, fechamos por aqui 2x0 Flamengo, podia ter sido mais No primeiro tempo, deu uma hora Mas enfim, saiu com os três pontos, isso que importa Deixa o like é o mais importante, estamos juntos E até o próximo vídeo, valeu! Aí, tô ainda no Maracanã aqui, já apagaram as luzes E segue aqui Deixando aí Cara Só tem isso de gente no Maracanã Tá completamente vazio Tem nada, querido Não liberaram pra sair Segue o protocolo Vai ficar aqui 40 minutos Deixa o likezinho aí, mano Tudo a respeito 2x0 Mengão Gol do Pedro Pudia ter sido 3x0, né? Léo Ortiz chegou aí Maceto logo de cara, então Tu vai deixar o like, pô Meu otário